Gente, hoje é o dia dos namorados, né? E eu quero falar duas coisas. Primeiro, pra quem não namora, tá? Você que não tem nenhuma companhia hoje, não se desespere, tá? E não fique se achando inferior ou se achando abandonada, sozinha. Não, olha só. Tá tudo bem. É só uma data que algumas pessoas vão comemorar por estarem juntas, tá? Eu me lembro quando eu tava sozinha, né? Antes de casar, eu namorei muito pouco. Eu tive um namorado antes de casar com o Fabrício. Então, eu me lembro que na época dos namorados eu tinha tendência a querer ficar triste por eu estar sozinha. E aí, eu me lembro que eu criava estratégias pra essa data. Eu juntava as amigas que também estavam sozinhas. A gente fazia noite de filme com pipoca. E era muito legal, tá? Isso tudo porque há uma pressão muito grande que você tem que ter alguém. E como eu não tinha, e eu não queria ficar triste, eu encontrava estratégia pra isso. Então, se você não tem ninguém hoje, tá tudo certo. Vai fazer um programa com os amigos e isso é muito joia, tá? Mas se você tem alguém, se você tem um namorado, se você é casada ou casado, é uma data que a gente pode usar pra dar uma aquecida no relacionamento. Porque a gente já espera que vai fazer algo diferente. Então, realmente faça. Hoje de manhã, eu tava conversando com uma passeia de sobre isso. Falei, ah, vocês vão fazer alguma coisa hoje à noite? Ele é casada, né? Ah, não sei. Não pensei em nada. Tem uma criança pequena. Falei, poxa, Por que você não pega uma babá, encontra alguém que possa ficar com a sua filha e vai passear com o seu marido, vai fazer um programa legal. E, de fato, agora já tô sabendo que eles vão sair mesmo. Então, assim, gente, pra quem tem um relacionamento, aproveita essa data e dá uma aquecida no relacionamento. Faz uma coisa diferente. A gente precisa disso. É importante pro seu casamento ou pro seu namoro você aproveitar essa data e fazer alguma coisa diferente, tá? Então, a fala é pra quem tem e pra quem não tem, tá? Se não tem alguém, faça alguma coisa divertida. E se tem, aproveite a data pra você investir e dar uma aquecida no seu relacionamento, tá? Essa é uma dica que eu coloquei em prática lá atrás e eu ainda coloco em prática hoje no meu casamento. Tá bom? Um beijo. Deus te abençoe.